Discutir propostas, ações e diretrizes relacionadas à instalação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Através dos seus mais variados formatos de organização, sindicatos, ONGs, igrejas, o próprio Legislativo Municipal, possibilidades de construção de uma agenda de educação em direitos humanos. Porque, na verdade, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos exalta essa ferramenta da participação o mais democrática possível. Reflexões importantes que, de acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, vereador Adriano Zago, representam um compromisso com a sociedade. Tentando, quem sabe, instituir o Comitê Municipal ou Regional de Direitos Humanos aqui da nossa região no intuito de tirarmos delegados para termos representatividade, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. E, assim, a gente ampliar essa discussão sobre os direitos humanos, que, lembremos, ainda é muito recente. Representantes de instituições que trabalham para garantir o direito dos cidadãos, como, por exemplo, a OAB, Ministério Público e a UFU, participaram do encontro. A UFU, como um espaço privilegiado de educação, poder opinar na formação de cidadania, tirando da educação e direitos humanos o viés do assistencialismo e da proteção, levando o cidadão a conhecer os seus direitos e a ocupar o seu espaço dentro do empoderamento que lhe é pertinente.